Conheça a nova mini escavadeira Nagano. Tamanho compacto, para facilitar a locomoção de lugares estreitos em que nenhuma escavadeira de porte normal conseguiria passar. Na medida certa para ser usada de maneira mais prática em obras de pequeno e médio porte, em perímetro rural ou urbano. Conta com um sistema hidráulico de três pistões, que controla a parte frontal, intermediária e o eixo pivô do equipamento. Conta com um sistema de fácil manuseio que controla as funções da escavadeira. Ignição. Aceleração. Faróis de LED. O controle de máquina conta com duas alavancas para controlar o braço e o giro do eixo central da escavadeira. Conta com duas alavancas onde temos o controle de tração da máquina, onde podemos ir para frente ou para trás. Música Aqui você pode acionar o sistema de pá da máquina. Extremamente prática de controlar. Essencial para quem procura rapidez e agilidade. Motor a diesel e potência de 18 HP. Sua cabine é aberta e possui cobertura contra sol e chuva. Garanta já a sua. Tchau. 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 Tchau.